Dia 26 de Fevereiro Eu tinha muito medo de ser gordo, não gostava do meu nariz, tinha pânico de ter barriga, eu queria ser mais alto, mais loiro, ter olhos azuis, eu não era feio e até me sentia atraente na juventude, mas ambicionava ser lindo, ou pelo menos sem esses defeitos que me atormentavam. Com o avanço da idade, a sensação de feiura só me atormentava ainda mais. Não sabia que minha autoimagem era muito mais um produto dos meus medos do que um reflexo exato da realidade. Hoje minha meta é ter um corpo sadio em primeiro lugar. À medida que me empenho em praticar exercícios físicos e me alimentar sadiamente, meu corpo e minha aparência podem mudar. Posso pintar o cabelo, fazer cirurgias para alcançar um padrão de beleza vigente, mas para me reconciliar com minha aparência, devo voltar em minha memória e me lembrar quando foi que me ensinaram a sentir vergonha de minha aparência. O quanto me senti humilhado e diminuído, comecei a trabalhar meus sentimentos de feiura e percebi que não precisava do êxtase da beleza, e sim, precisava ter minhas necessidades afetivas atendidas. Queria ser amado. Estudava e me empenhava para ter talentos e imaginava que meus pais sentiriam orgulho de mim e assim eu teria uma imagem positiva de mim. Mas a beleza está nos olhos de quem vê. É impossível ter uma autoimagem positiva em meio a críticas e demandas sem fim de adultos narcisistas. Nos grupos, fui aceito exatamente como eu era. Nunca fui criticado. E se fui, estive sempre ciente de que o propósito é o inventário pessoal e não o inventário de uns dos outros, e minha realidade mudou, porque fui capaz de desativar o efeito que as críticas tinham sobre mim, e de repente, se alguém tentava me humilhar me criticando, falhava, porque agora eu sabia que toda a tentativa de humilhar e toda a crítica está só encobrindo o próprio autodesprezo que a pessoa que critica sente por si mesma. Meditação para o dia. Minha autoimagem está se ajustando com minha beleza espiritual e vou progredindo na autoaceitação. Eu sinto que estou bem, adequado e gosto do que vejo no espelho.